Música Fala galera do Jiu Jitsu, pessoal que tem acompanhado aí o nosso trabalho no canal Youtube Selvagem BJJ A posição de hoje aí partindo da meia guarda, uma continuidade, uma variação do movimento da semana passada Agora a gente vai da meia para as costas Música Bom galera, o Felipe vai entrar para a passagem de guarda, de novo engolindo minha perna aí para o meio das pernas dele, tá? O diferencial agora, eu vou deslocar a cabeça dele para fora Empurrei a cabeça para fora, apoio no meu cotovelo aqui, já envolvo o braço pegando aqui no seatbelt Trago ele para o meu colo, coloco outro ganchinho, dominando assim a posição das costas Pessoal, para quem está acompanhando o nosso trabalho aí, semana passada fizemos uma raspagem E hoje uma passagem para as costas Espero que tenham gostado, não percam a posição da semana que vem Uma finalização saindo dessa mesma meia guarda Música Música Música